Bruno Pinheiro, em vídeo publicado nas redes sociais pouco depois da meia-noite de sábado, o prefeito de Canoas, o Jairo Jorge, comentou sobre umas informações desencontradas, fala dele, informações desencontradas que ganharam notoriedade pela manhã de domingo, né, quando o prefeito havia confirmado num telefonema com o ministro Paulo Pimenta a morte de nove pacientes do hospital público local, certo? E o escritório de comunicação chegou a confirmar as nove mortes, mas no começo da tarde veio a nova informação que as mortes não estavam confirmadas, e a prefeitura de Canoas, a direção do HPS, não confirmaram as mortes, voltaram atrás, e a informação oficial só chegou com o relato do Jairo Jorge pelas redes sociais pouco depois da meia-noite, informando que ocorreram de fato dois óbitos apenas. Mas, infelizmente, a falta de precisão nas informações, estão vindo também das autoridades, Bruno Pinheiro? Isso reúne diversas autoridades, na verdade, são diversos homens e mulheres que são voluntários de outras regiões e vieram aqui, então eles acabam atualizando o número de um lado, existe um outro número sendo divulgado, há um desencontro na informação. Eu estive ontem, nós fizemos uma reportagem lá no hospital, que está totalmente alagado, a água atingiu o segundo andar do hospital, inclusive, o hospital amplo, que atende a região toda, aqui da região metropolitana, é uma cidade muito importante, um hospital que tem uma ampla estrutura, mas que está alagado. Ontem, chegaram aqui cerca de 20 homens que são especialistas em resgate, resgate seja ele aéreo, ou seja, resgate de quem está internado no hospital e que tem uma situação, o hospital fica sem uma energia, a água invade o hospital, então esses homens são especialistas em retirar quem já está recebendo um tipo de atenção, de medicamento e são levados para esta região. Então, é justamente isso que está acontecendo. Agora, em relação a esses números, de fato chama a atenção, porque são números altos e na parte do comércio tem supermercado, lojas, shopping, essa área onde eu estou aqui, infelizmente a imagem não consegue, porque o sinal de internet é muito ruim, mas é um setor de área comercial muito forte. Estamos vivendo uma semana comercial, o Dia das Mães chegando, seria um dia de muito movimento no comércio local, o que infelizmente não vai acontecer, porque está totalmente alagado, será necessária uma reconstrução nessa área onde estamos. Então, gera essa revolta, uma indignação. E o que é importante ressaltar, o que a gente vê aqui é uma força de voluntários que estão tentando auxiliar, resgatar animais. Já falando em resgate de animais, nós acompanhamos aqui ao vivo, hoje um pouco mais cedo, no Jornal da Manhã, uma imagem exclusiva da Jovem Pan, justamente quando uma embarcação chega com voluntários resgatando animais. Vamos ver. Só que ele vai ter que ir para lá e amarrar em ele, porque ele vai lá para a triagem com ele agora. Ele vai lá para a triagem agora. Ah, cara, é muito, né, cara? A gente está desde o começo e desde cedo não vamos arredar o pé. E tem muito gato, cavalo, tem muito bicho para ser resgatado em cima do telhado. A gente precisa de toda a ajuda necessária. A imagem realmente chama a atenção. São diversos relatos. Eu preciso, inclusive, agradecer a audiência da Jovem Pan, de quem nos acompanha aqui no município de Canoas, que estão acompanhando logo cedo. Recebi aqui nas minhas mãos duas garrafas de água, porque é difícil encontrar até água aqui também na região. Recebidos os voluntários, duas garrafas de água que vão me auxiliar aqui durante o dia. A gente vai economizando para tentar levar a informação, ficar de olho e aproveitar aqui também para dar essa força, para que eles possam conseguir reconstruir. Não será fácil. Infelizmente tivemos um probleminha técnico, um sinal que já estava um pouco difícil de ser estabelecido com o Bruno Peireiro. Infelizmente caiu, mas a gente segue adiante aqui no nosso Morning Show. E não tem outra reação, né, Mano Ferreira? A gente traz as falas que ressoam até hoje do estadista britânico, ex-primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, quando ele disse que se você está passando pelo inferno, siga em frente. Siga em frente de cabeça erguida, porque o melhor há de vir, né? E o melhor tem que chegar o quanto antes. Mano Ferreira. Exatamente. E é impressionante como essas situações extremas colocam em evidência os extremos da humanidade, né? O que nós temos de pior, estávamos falando aqui dos vagabundos que estão aproveitando dessa situação para assaltar pessoas, para assaltar, saquear imóveis, saquear embarcações, e também traz à tona o que a humanidade tem de melhor, né? É muito comovente ver essas cenas do trabalho dos voluntários conseguindo resgatar pessoas, resgatar animais, enfim, tentando fazer com que haja a preservação da vida no máximo possível, toda a força aos voluntários. Pois é, Diego Tavares, é impressionante como chegamos a esse ponto, né? A desumanidade chegou ao ponto da gente estar assistindo as cenas e tendo que citar aqui a gangue do bote, pelo visto, ou qualquer outro nome que exponha o quão ridículo e quão desumanos são esses meliantes. Não é isso, Diego? É revoltante, né, Marinho? Essa frase, inclusive, que o Mano disse aqui, que esse tipo de tragédia traz o que tem de pior e o que tem de melhor no ser humano, foi a frase utilizada pelo prefeito de Porto Alegre quando ele reportou a questão das fake news que são divulgadas, né? Ontem eu acompanhei nas redes sociais, tem pessoas até divulgando perfis falsos com números falsos do PIX oficial do Rio Grande do Sul, que inclusive nós estamos divulgando aqui na Jovem Pan também durante a programação. Então, é muito triste, né? É muito triste ver que pessoas se aproveitam de uma situação dessa em que pessoas estão perdendo as suas casas, pessoas estão perdendo os seus parentes, perdendo a vida. Enfim, ver que tem gente que aproveita desse momento para ter vantagem financeira, para, enfim, para cometer assaltos, para, enfim, sei lá, todo esse tipo de desumanidade é muito triste e traz a reflexão, né? Sobre a nossa sociedade, como que nós precisamos evoluir ainda enquanto sociedade. Nós cobramos tanto os nossos políticos que sejam mais honestos, que deem o melhor uso para o dinheiro público, que não cometam crimes de corrupção, mas quando a gente desce na base da sociedade, nós não vemos um comportamento diferente. Infelizmente, o que reforça também aquilo que é dito que nossa classe política não veio de Marte, não pousou de Marte até Brasília, não veio de Marte até Brasília, para nos governar, né? São reflexo daquilo que é a sociedade. Mas eu acho que na grande maioria, felizmente, nós temos pessoas caridosas, pessoas que estão, de fato, engajadas em ajudar e para cada, enfim, vagabundo, como você disse aí, desses que estão tirando proveito da situação, nós temos uma centena de boas pessoas mostrando o quão caridoso é o brasileiro. Então, para a gente entender aqui no nosso Morning Show de hoje, como a força da água chega e toma conta de absolutamente tudo, de uma hora para a outra, vamos ver agora essas imagens registradas por uma câmera de segurança que viralizaram nas redes sociais. Olha só, as fotos no Rio Grande do Sul, bom, vocês estão vendo aí realmente a potência devastadora, a rapidez do fluxo da água invadindo, inundando as casas, quase como se fosse uma água entrando num jarro. É impressionante a velocidade, né? As imagens dizem por si só, está escancarado. É importante só trazer os detalhes aí para quem está nos escutando na Rádio Jovem Punk, no nosso Morning Show. É chocante e não é nenhuma hipérbole, nenhum exagero as imagens que a gente está vendo. Parece literalmente um filtro de água abrindo e preenchendo um compartimento pequeno, pequeno. É impressionante.